Oi meninas e meninos, voltei com mais um vídeo e nesse mês de setembro, vício todo dia, às 19 horas, todo dia um novo vídeo pra vocês. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. E hoje, gente, eu trago uma hidratação power pra você que tá com o cabelo daquele jeito, quebrado, poroso. Essa hidratação reúne as três etapas do cronograma capilar, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução, tudo junto, gente. Então a bicha é poderosa. Eu já fiz a minha, gente, ó, tá aqui, ó. E eu só vou mostrar pra vocês o resultado no final, então fica até o finalzinho do vídeo e durante o vídeo eu vou narrando tudo pra vocês. E os quatro ingredientes que vamos precisar são azeite de oliva. O azeite vai entrar como o componente da nutrição. A glicerina vai entrar como componente da hidratação. A queratina, que no caso a minha já acabou, vai entrar no componente de reconstrução. E uma máscara de sua preferência. Eu vou usar essa baratinha aqui da Eucev, que é muito boa. Então vamos lá, gente? E pra essa receitinha a gente vai usar uma colher de sopa de azeite de oliva. Azeite de oliva diminui o frizz, o volume, as pontas duplas e nutre os fios, gente. É muito boa. Uma tampinha de glicerina. É bem baratinha, custa cinco reais. A glicerina forma uma barreira em volta dos fios. Ela encapa os fios, gente. Fortalece, diminui a quebra e ajuda nas pontas espigadas também. Uma colher de queratina. A queratina é constituída de aminoácidos que formam um fio e é excelente para recuperar o cabelo danificado. Duas colheres de sopa da sua máscara preferida. Eu usei essa da Eucev, reparação total 5, que é muito boa. E é só você misturar tudo até ficar uma mistura bem homogênea. E então você vai lavar os seus cabelos, vai enluvar bem com a misturinha que a gente acabou de fazer e vai deixar agindo durante 30 minutos. Depois é só enxaguar e finalizar. Viram que fácil? Então, gente, eu deixei 30 minutos no meu cabelo, depois eu lavei, sequei ao natural. Quando estava finalizando, eu dei uma passada com o secador e com a rotativa. E aí eu fiz esses coquinhos aqui, gente. E agora eu vou soltar para mostrar o resultado para vocês. Olha isso, gente! Olha que coisa mais linda! Meu cabelo... Olha, eu estou passando os dedos assim, o cheiro está espalhando pelo quarto. Gente, como está macio o cabelo! Macio, é sério. É que vocês não conseguem ver por aí, mas ele está até brilhando, gente. E a coisa mais difícil que tem é o meu cabelo brilhar. O cabelo está macio, está sem volume. Aqui em cima ele desmaiou, está sem frizz nenhum, nenhum. Gente, essa hidratação é maravilhosa! É para aqueles cabelos que estão gritando mesmo por socorro! Ela é muito power porque ela reúne todas as etapas do cronograma capilar em uma única aplicação. Então ela é muito potente, gente. Muito potente! Tanto que eu aconselho que você faça aí só a cada 15 dias, se seu cabelo não estiver muito detonado. E se estiver gritando, pedindo socorro, faz uma vez só por semana que ela já dá conta. Meu cabelo está top! Eu amei, amei, amei! Então foi isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Em setembro, todo dia, vídeo para você, às 19 horas. Não esquece, hein? Ative o sininho. Um super beijo e até o próximo vídeo!